Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Controle do Frio. O Anil Galvão aqui com mais um super vídeo aqui no canal. E para você que está chegando agora, já vou pedir para você se inscreva no canal. É de graça, você não paga nada e pode mudar de ideia quando quiser. Compartilhe com seus amigos os vídeos que você mais gostar. E claro, não se esqueça de deixar aquele joinha que a gente gosta bastante. Nesse vídeo, nós vamos conhecer melhor esse carinha aqui, tá? Que é o evaporador, a unidade interna do aparelho condicionador de ar do tipo split. Nós vamos abrir esse aparelho, vamos conhecer todos os componentes, as peças e a função de cada uma delas. Então fica ligado aí para não perder nenhum detalhe. Vamos começar pelo display aqui, olha. Entender quais são essas funções aqui. Aqui eu tenho um, dois e três, tá? São três LEDs que acendem indicando a operação que foi programada. Eu vou ligar o aparelho aqui, repare que um deles já vai acender. Liguei, olha lá. Está vendo aqui, olha. Esse LED é o LED indicador de funcionamento, tá? Sempre que ele estiver aceso, indica que o aparelho está em funcionamento, que é o caso aqui agora. Esse do meio, que tem um reloginho, é para você programar, para ligar e desligar automaticamente, tá? Eu vou pressionar aqui a tecla Time Off do controle, essa daqui, olha. E olha o que aconteceu. Está vendo? Meia hora. Agora, se eu dar o OK aqui, olha lá. Eu já coloquei uma programação para ele desligar em meia hora. Então, assim, o LED do meio aqui é o indicador de programação, de ligamento e desligamento automático do aparelho, tá? E esse daqui de baixo, vou ligar ele também, que é essa tecla aqui, olha. Que é o vírus doctor. Olha lá, tá? Aqui, quando essa luz estiver acesa, o aparelho vai estar liberando íons negativos, tá? Ele tem uma pecinha aqui dentro, que libera íons negativos no ambiente. Esses íons negativos, quando se choca com os micro-organismos presentes no ar, ele elimina o micro-organismo e libera água. É uma função muito importante. E aqui nós temos também o On Off, tá? O liga e desliga manual. Caso falhe o controle remoto por algum motivo, você pode ligar e desligar aqui nesse botão. Agora nós vamos abrir o aparelho para conhecer melhor por dentro. É muito simples, tá? Muito fácil abrir esse aparelho. Ele tem apenas três parafusos que você precisa soltar para tirar a carenagem, tá? A máscara dele, que a gente chama. Aqui, olha, eu tenho um, tá vendo? Um aqui, outro desse lado aqui. Normalmente outros aparelhos vem um aqui no meio também, mas nesse caso só tem esses dois. E esse parafuso aqui, que é a tampa da borneira, para a gente acessar a parte elétrica, tá? Tira esse parafuso, esse daqui e esse daqui, e a gente já pode tirar a máscara do aparelho. Aqui atrás, na parte de trás, olha, bem aqui, tem algumas travas, tá? Mas não é parafuso, parafuso são só três mesmo. Esse, esse, aquele de lá. A gente, a hora que você puxar a máscara para cima, as travas de trás soltam. Aqui, olha, liberar o defletor, tá? Aqui no ensuflamento. Muito cuidado com essa aleta aqui, que ela quebra essas pecinhas aqui, que são fáceis de quebrar, tá? Soltou as duas presilhas ali. Você dá uma leve vergada nela, que você já tem a aleta, tá? O defletor de ar retirado. Vamos tirar os filtros, tá? Os dois filtros. Aí, com a máscara solta, a gente faz o quê? Tem que soltar aqui também, tá vendo? Olha, isso aqui é um sensor. Vamos soltar ele, ó, para ele liberar a máscara. Agora está tudo solto, a gente faz o quê? Deixa eu fechar aqui. E a gente faz isso aqui, olha. Ele faz os barulhos, dando a impressão que está quebrando alguma coisa, mas é normal, tá? Os aparelhos, todos eles, são assim. Tá vendo aqui, olha? Aqui eu já tirei a máscara, né? Já acessei a parte interna do aparelho. Esse é o chicote que leva da placa eletrônica para a interface. Eu vou desconectar para a gente liberar essa parte. Bom, soltei. Aqui a máscara do aparelho já está fora. Prontinho, tá vendo? Já saiu e a placa saiu junto. Agora nós vamos tirar a bandeja, tá? Essa parte aqui é a bandeja do aparelho. Ele opera assim, a água escorre pela serpentina, cai na bandeja e é encaminhado pelo dreno, tá? Vou tirar a bandeja que é para a gente enxergar melhor aqui, olha. Sai com facilidade também, tá vendo? Já está desencaixada. E ela é fixada, tá? Ela é presa na mangueira de dreno, tá vendo aqui, olha? Eu vou tirar esse motorzinho aqui, tá? Para poder liberar a bandeja. Esse aqui, olha, tá vendo? É um motorzinho que faz a letra ficar com movimento. Essa peça aqui, olha, faz o ar ficar subindo e descendo, subindo e descendo, tá? É um motorzinho da letra, do defletor. Feito isso, olha, eu vou puxar aqui e a gente já soltou. Então, olha, essa peça estava aqui. E nós tiramos para ter mais acesso aqui na parte elétrica, tá? Essa daqui é a bandeja onde cai o resíduo e a água do ar-condicionado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa parte para a gente sacar o motorzinho que tem lá dentro, que é o motor da turbina. O motorzinho que faz a turbina girar para distribuir o ar. Olha, tá vendo aqui, olha? Nós temos aqui esse parafuso e tem também aquele lá, olha. Esses dois aqui estão no eixo do motor. Eu vou soltar, vou tirar essa carenagem da parte elétrica e vou soltar aqui para a gente ver esse motorzinho de perto. E aí você repara que já vai sair alguma coisa, tá vendo, olha? Aqui eu praticamente já desloquei toda a peça, a parte elétrica. Tá vendo aqui, olha? Aqui é uma peça plástica que fica, tem a borneira acoplada. Aqui é onde é o eixo do motor, tá vendo o motorzinho aqui, olha? Nós vamos tirar ela. E nós vamos tirar aqui também a placa, né? Vamos tirar a placa eletrônica para a gente entender como é que funciona isso daqui. Olha, a placa fica nesse compartimento aqui, olha. Ela tem um espaço reservado só para ela. Ela é encaixada aqui. Quando desmontar, se tiver dúvida de montar, repare que ela tem um dos cantos, tá vendo, olha? Um, dois, três, tem o quê? Tem um corte, justamente para você posicionar ela de maneira correta. Esse corte também tem aqui na peça, tá vendo? Então você vai colocar ele de acordo com o que está mostrando aqui. Aí nós temos outros componentes. Esse daqui, por exemplo, vai na interface, que é a plaquinha que está acoplada na... Aqui, olha. Tá vendo? Essa plaquinha aí, que é o chicote desse daqui, tá? Que é a placa da interface, a placa receptora do sinal do controle remoto. Aí nós temos também, aqui, olha, tá vendo? Um conector, olha. É o único conector e ele já vem acoplado os dois sensores. Tanto o de gelo, quanto o ambiente. Isso também é uma coisa que você vai ver, que vai ter aparelhos, né? Que não vai ter. Não vai ser um conector apenas para os dois sensores. Serão dois sensores individuais, tá bom? Vai ter situação que você vai pegar isso aqui, olha. E os dois estão no mesmo conector, tá? O sensor ambiente e o sensor de de gelo. Tem situações que você vai pegar assim, mas está separado. Dois conectores e dois sensores. Um conectado aqui, o outro conectado lá. Mas a função é a mesma. Aqui, olha. Motorzinho da letra, tá? Que faz o ar subir e descer. Direciona para baixo e para cima, ok? Nós vamos desconectar também, olha lá. Conectar da placa eletrônica. Em relação a conectar, desmontar a placa e montar novamente, fique tranquilo. Porque normalmente, quando é placa eletrônica, os conectores... É raro acontecer de um conector errado conseguir encaixar, tá? A gente sinaliza pela cor e pelo formato também. Quando a cor é repetida, você vai ver que o formato não permite o encaixe. Então, já é um alerta aí para quem não entende muito da eletrônica, tá ok? Nós vamos desconectar aqui também, olha. Esse daqui, difusor de íons negativo. Esse carinha aqui, olha. Microventilador da turbina, tá? Esse é o chicote do motorzinho que gira a turbina, que está aqui dentro. Aqui, nós temos... Atenção, tá? O relê. Esse outro carinha aqui, tá vendo? Também faz parte do chicote do microventilador. Esses dois chicotes aqui são conectados na placa, mas os dois são do motorventilador que está aqui dentro, tá? Que gira a turbina. Aí, aqui a gente tem o relê. Vou tirar também. Para a gente conhecer essa placa um pouco mais de perto. Tá vendo, olha? Deixa eu mostrar aqui. Esse carinha aqui, olha. Tá vendo? Tá escrito Sunil. Ali, olha. Ele é um relê. Olha lá. De 20A, 250V de corrente alternada. Então, essa daqui é a placa eletrônica. Agora, vamos tirar aqui. Essa parte. Isso. Tá vendo? Ali, olha. Nós acabamos de chegar no motorzinho, olha. Olha o motor, olha. Esse é o motor que gira para girar a turbina. Como que a gente faz para tirar ele? A gente vai ter que soltar ele dessa parte aqui. Tem mais uma chave aqui. Deixa eu abrir. Agora, eu quero mostrar uma coisa importante. Que é isso daqui, olha. Para você sacar a turbina do ar-condicionado. Eu vou girar aqui. Você vai ver que vai ter um espaço. Olha lá. Para você acessar o parafuso. Você solta aquele parafuso para desprender a turbina do eixo do motor, tá? Tem alguns aparelhos que esse parafuso está aqui, olha. Desse lado. Mas, se você não encontrar, gira a turbina que você vai ver o espaço dele aqui, tá? Se soltar aquele ali, está preso no eixo. Está prendendo. A turbina no eixo do motor, tá? Eu vou tirar ele aqui agora. Está dando para ver. Está. Dá para ver bem legal. Agora, eu vou soltar ele. A gente vai soltar essa turbina para sacar o motor. Tem alguns que dão um certo trabalho, tá? Às vezes você pega meio enferrado, enferrujado. Ele dá um trabalhinho para soltar. Mas, com cuidado, dá para ir de boa. Sai. Essa daqui é a serpentina da toarela. Aqui é onde circula o fluido refrigerante, tá? Por dentro desses tubos o fluido fica passando. E fazendo a troca de calor aqui na serpentina. Mas, primeiro, para você sacar essa peça aqui, que é o evaporador, tá? Isso aqui é o evaporador propriamente dito. Essa peça aqui. Isso aqui é onde evapora o fluido refrigerante. Para soltar ela, você vai ter aqui, olha, está junto com a do motor. Está ok. Mas, se você vai pegar na lateral aqui, olha, na outra lateral, na lateral esquerda, do lado de lá, vai ter dois ou três parafusos para você soltar e fazer esse movimento com ela. Aí você solta a serpentina para dar mobilidade para poder sacar aqui a turbina. Tá vendo? Eu soltei aqui um lado de cá. Aí você tem a turbina. Dá uma olhada. Olha o que a gente faz, tá vendo? A serpentina separei, a turbina está aí para a gente acessar, para tirar o nosso motorzinho lá. Na hora de desmontar, fique atento. Está vendo, olha? Na ponta da turbina aqui, ela tem um coxinho, olha. É um coxinho que ele vai encaixado ali para girar com suavidade, certo? Não pode perder e não pode ficar sem, senão ele vai ficar girando e fazendo barulho. Aqui, olha, quando acontecer, tiver ruim de tirar aqui, está vendo aqui, olha? Esse eixo normalmente ele enrosca, ele fica com um trabalhinho a mais. Nesse caso, eu tive que sacar a serpentina, mas eu ia desmontar mesmo para a gente ver como é que é, entendeu? Olha, eu removi a serpentina, mas tanto para tirar quanto para colocar de volta a serpentina é um processo muito simples, porque o desenho dela já vem, está vendo aqui, olha? Essa parte vai ficar aqui, a serpentina vai ficar aqui e essa parte de trás aqui, olha, está vendo? A tubulação que vem e faz isso, a gente vai encaixar nessa parte da peça aqui, olha. Então, se você precisar tirar a turbina, pode tirar com tranquilidade a serpentina, pode tirar, porque é muito simples colocar depois. Está vendo aqui, olha? Esse espaço aqui, esse espaço tem essa trava aqui, deixa eu achar ela, é, tem essa tem essa travinha, está vendo? Essa travinha aqui atrás, que ela vai como? Ela vem, ela é presa assim, olha. A gente vai encaixar ela aqui, está vendo? Aí a gente tira, coloca a serpentina para ela passar por aqui e ficar aqui na frente, está vendo? A serpentina já está encaixada. Agora é só vir com a trava aqui atrás, tá? E colocar a trava aqui, tudo desmontado, tá? Essa parte aqui, olha, que você está vendo, é a carenagem frontal, tá? Que é onde fica também a placa interface que está aqui, olha. Para tirar ela, sim, tem três travinhas que você soltou, já solta ela. Essa parte preta é um protetor. A plaquinha está aí atrás, tá? Essa é a parte, então, carenagem frontal. E aqui eu tenho a carenagem traseira, tá bom? Eu soltei a serpentina, fazia parte do vídeo aqui, a serpentina está solta, tá bom? Tem um jeito muito simples de encaixar, tanto tirar quanto colocar a serpentina, é muito simples, apesar de não parecer. Vamos ver o que a gente tem aqui, além da carenagem, tá? Turbina, sacamos a turbina, tá? Isso aqui é o que deflexiona o ar para impulsionar o vento, né? Está vendo? Olha aqui a bandeja do aparelho, aqui é onde cai a água, o condensado da serpentina, cai na bandeja e é encaminhado pela mangueira do dreno, aqui, tá vendo? Olha, na saída da bandeja tem a mangueira do dreno, então é aqui que vai escoar a água do condensado, que é o efeito colateral do ar condicionado. Bota o ventilador da turbina. Essa peça aqui é o suporte, tá? Nesse suporte já vem, olha aqui, a borneira do aparelho para a gente fazer a interligação nas unidades, tá? Aqui, nesse espaço, a gente coloca a placa e virando você vê que também, olha lá, aqueles encaixes redondos ali, é onde encaixa o motorzinho, tá? O motor do ventilador. O motorzinho da aleta, tá? Esse aqui é responsável por direcionar o ar para baixo e para cima, ele faz a aleta ficar subindo e descendo, tá bom? Esse carinha aqui. Aqui nós temos os sensores, tá? Os dois sensores num único chicote, mas tem os dois sensores, tá? Aqui esse de cobre que você está vendo aqui, ele é o sensor de degelo e aquela outra ponta ali mais preta é o sensor ambiente. Filtros, removemos os dois filtros e aqui nós temos o defletor, tá? Que direciona o fluxo de ar. Isso aqui é a tampinha frontal para você acessar a parte elétrica, tá? Esse aqui é o suportezinho que a gente prende a serpentina na peça de novo depois. E aqui nós temos a placa eletrônica que é o coração do aparelho aqui, né? Agora nós vamos montar o aparelho. E aqui nós vamos montar o aparelho aqui 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 e